Olá! Caso vocês me encontrem no aeroporto, eu sempre vou estar aqui no primeiro andar. Aqui embaixo tem a sala de espera, as pessoas saem por ali, aqui tem um centro de informações e aqui do lado tem o famoso McDonald's e o supermercado conhecido como Spa. Você pode subir escada rolante ou elevador e encontrar aqui nessa ponte. Aqui estou esperando, aqui eu posso estacionar sem nenhum problema, ok? Seja bem-vindo, Diana. Tchau!